em cima ali velho hoje é meu dia de azar, já percebi piques da Gislaine, um real, manda um salve pra minha ex, o nome dela é Amanda, beijo Amanda, volta pra mim um salve pra Amanda velho, é Amanda, a Gislaine tá com saudade só tem o nome do homem, o resto é um inimigo